Música Vamos abrir os trabalhos da Eva Gente, eu não sei como é que tá o dia hoje No dia do programa, mas hoje tá muito quente Hoje tá bom Eu cheguei aqui desejando esse sorvete Um caldo de chocolate, é claro Até porque vai começar, né? Tá começando, assim, ó Setembro, gente Tudo parece que é sol, primavera, verão Sabe, todas as coisas assim Apesar que a gente gostar do friozinho, do inverninho, né? Mas quando começa a esquentar Quando a gente começa a sentir esse clima Não deu nem tempo assim de clima Não, o nosso inverno foi um fracasso Uma vergonha, né? Tem uns diazinha frio que deixou a gente gripado e coisa e tal Mas faz parte, né? E eu gosto A gente saúde não é frio Exatamente, eu gosto que os dias frios Mas quando começa a esquentar, dá uma sensação gostosa na gente, né? Também é bom, né? Aí é bom, a gente tem vontade de comer coisinhas geladas Sabe que eu adoro as sensações bem definidas É mesmo? Que a gente curte cada uma delas Pena que a gente não teve esse ano, né? Não teve, é verdade E o nosso verão chegou muito mais cedo Esse ano a gente vai ter mais primavera, verão, outono do que inverno, né? Porque eu acho que a primavera vai ser assim, ó Primavera e outono, tudo junto e verão Porque no inverno a gente faz 30 graus de calor, né? Que é isso Mas independente do clima, o café vogue é perfeito pra qualquer estação Porque no inverno a gente come aquelas tortas, as quiches, as sopinhas E os chocolates quentes E no verão a gente se atira no sorvete, nos milkshakes, na banana split Que dizem que é a melhor de Porto Alegre Ah, eu acho que na banana split é a melhor de Porto Alegre Alguém não me contestem, tá? Não me contestar pra não ter que me levar no lugar e me fazer eu comer É, eu já comecei Entendi, era uma pessoa que dizia Não, mas a de fulano é melhor Então tá, então vem, eu me convido e me leve Me paguem pra eu saber que é boa Os petit gâteau, falando em petit gâteau Teve alguém que me prometeu que hoje eu iria comer um petit gâteau de doce de leite Onde está? A semana passou tão rápida Eu? Ela não providenciou Não, eu fiquei gripada pela semana Então meu raciocínio, eu fiquei sem penso Meu raciocínio ficou assim, um horror, eu esqueci tudo Mas é muito bom pra providenciar Exato Já vi até ela me comentando das meninas Ah, já mandei, já falei pras meninas Não deixem esquecer que eu quero petit gâteau de doce de leite Meiva e a tua torrada, essa super torrada que é maravilhosa Minha torrada é um misto quente que a gente serve normal aqui Só que ele é com queijo por cima, gratinado no forno e orégano E orégano, então fica quase que uma pizzazinha, não é? É uma delícia, não é? Uma delícia, uma delícia A gente pode fazer também o nosso sanduíche aqui Porque o nosso sanduíche é de pão preto Com chester Ah, ele é bem natural, né? Com queijão, light, tomates, alface A gente pode botar também, cobrir, já fiz isso, tem gente que adorou Mesma coisa, com a de queijo e gratina no forno com oréganozinho Fica perfeito também Então dá pra pedir, assim, alguma coisa, se a gente quer alguma coisinha diferente Dá pra pedir pra botar ovo, né? Dá pra pedir, digamos assim, tomate Tem gente que gosta de tomate, por exemplo É isso aqui que o tomate ficaria maravilhoso Então é tudo uma questão do gosto da pessoa chegar e dizer Ah, eu quero tal coisa, mas eu gostaria que vocês botassem ovo Eu gostaria que vocês botassem tomate, eu gostaria, sabe? Não, com a certeza de que tu tá comendo tudo no ouvido Não é? Isso nem feitinho, não é? Lógico, a gente fala do carinho, não é? Exato, né? Não é aquelas coisas assim, a gente... São coisas que você faz na hora Então é muito bom mesmo, né? Sim, pois é Quer fazer o seu lanchinho aqui em qualquer estação? Vem pro Tapé Gogue No shopping total, no segundo piso, lá do contrário, da posta de alimentação E também no prédio Belo Shopping Terceiro Tandá E a gente quer todo mundo aqui Nem vamos abrir E eu vou ficar devendo, tá? Eu vou ficar devendo Que é o Petit Gâteau de Dostilente Eu vou nem falar nada As pessoas vão chorar Agora eu falo aqui, pelo amor de Deus Eu vou me deixar passar vergonha, tá? Eu preciso Semana que vem a gente se vê, até lá Até